Pentecostalismo clássico e pentecostalismo moderno. Esse clássico aqui, 1901, lá em Topecas, Kansas, quando a primeira mulher, Agnes, ela é batizada com o Espírito, isso acontece antes da Rua Azusa, 1906. Até ali nós temos o pentecostalismo clássico. E o moderno, pentecostalismo moderno, é o que nós vivemos hoje à luz de atos. É só isso. Eu estou colocando porque o pastor Zé Gonçalves, no livro dele, ele começa falando sobre essa questão. Então, quando você observa essa ideia aqui, está aqui, pentecostalismo clássico e pentecostalismo. Quando eu digo assim, eu sou um pentecostal clássico moderno, eu estou dizendo que eu acredito no que aconteceu lá em Topecas, Kansas, e eu acredito em atos e eu vivo essa experiência. Essa é a distinção entre pentecostal clássico e moderno. A identidade pentecostal, Robert Menzies, William Menzies, ele disse que a identidade pentecostal é aquele crente que vive o que está escrito em atos. E atos leva a igreja a viver tanto o processo da evangelização como da... do poder. Agora, prestem bem atenção. Os que não acreditam nas línguas e dons, eles veem esses fenômenos como o quê? Histeria, falsificação, possessão demoníaca. São aqueles que não acreditam em línguas? Estranha. E aqui nós temos todas as declarações das Assembleias de Deus, que é o distintivo. Quais são os distintivos, pastor Azeel, da Assembleia de Deus? Dois. Diga comigo. Batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e os dons. Nós acreditamos que Deus usa com os dons? Nós acreditamos que o crente batizado com o Espírito Santo fala línguas? Pronto. Agora vamos lá. Então, prestem bem atenção. Nós temos a declaração da Assembleia de Deus, 1900 e... 1900 e... 1900 e... Aqui todas elas acreditam que o crente é batizado com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas estranhas. Quem foram os dois grandes pioneiros da Assembleia de Deus? Pronto. Eles foram influenciados tanto pela escola, pelo movimento da Rua Azusa, com grandes nomes, como o movimento ali de Chicago. Eles acreditavam no poder de Deus, no batismo com o Espírito Santo, em línguas estranhas. Eu quero finalizar falando isso aqui. E todos falaram línguas conforme o Espírito Santo? Pronto. Vamos lá. Primeiro lugar. A glossolália. Aqui, no grego é isso aqui. Cadê? Glossas. Aqui, ó. Glossas. Isso aqui é língua. Quando a gente vem para cá, glossolália, aí nós dividimos aqui, ó. Lalia. O que quer dizer lalia? Discurso. E glossa. Língua. Ou linguagem. Ok? Então, a Bíblia de quando diz aí, 2, 4, não é isso? É glossas. Verso 4. Está aí. Cadê? Cadê? 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. Lalei é terras, glossas. Então, você já sabe que glossa, lalia quer dizer discurso e glossa quer dizer língua. Então, no texto só aparece glossa, que fala da linguagem, que pode ser a tradução de dialeto, e aqui começa. Então, vamos lá. O que é a glossolália? Nós já falamos. A verbalização inspirada. Vocês observam que os crentes lá, eles começaram a profetizar. E quando você vai para o Velho Testamento, todos os profetas de Deus, vou fazer essa pergunta aqui para os senhores, todos os profetas de Deus que falavam, eles falavam naturalmente ou inspirado pelo Espírito de Deus? Eles falavam inspirados pelo Espírito? Pelo Espírito de Deus. Olhem para cá. Quando Joel diz assim, derramarei do meu Espírito e vocês profetizam, é porque eles iriam falar, não deles mesmos, mas iriam falar como? Inspirado, que é uma verbalização inspi. Essa verbalização inspirada, ela pode ser de Deus, aqui, de Deus, como ela pode ser do diabo. Aqui estão as referências. Leia bem aí, 25, rapidinho. Primeiro, de Deuteronômio. Vamos lá. Só para os irmãos ter uma ideia. Corre aí. Isso. Opa, opa. É crônica. Vamos. 25, primeiro. Davi, juntamente com os capitães do exército, é esse, pastor? 25. Separou para o ministério do Silvio de Azaf, de Emã e de Jé do Tum, para profetizarem com arpas, e com alaúdes e com saltérios. E hoje foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Para profetizarem com? Com arpas. Profetizar ali está na septuaginta. Olha aqui. Olha aqui. Apofitegomai. Vamos lá. Apofitegomai. Vamos lá. Apofitegomai. O que é esse apofitegomai, pastor Zé? Quer dizer aqui, não há palavra comum. Não há palavra qualquer, mas é alguém que é levado pela unção e pelo Espírito Santo para falar uma palavra inspirada. Vocês entenderam? Aqui é que é muito interessante, porque quando você atenta para isso aqui, veja aí, Atos 2,14. Vamos correndo aí. Atos 2,14. Como é que diz? 2,14. Sim. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Pronto. Ele aí não falou falar simplesmente. Ele falou como? Inspirado. É a verbalização. Ele falou inspi pelo poder de quem? Philip Sharp fala isso. Ok? Então, o que nós podemos analisar aqui em Atos? Você tem uma verbalização inspi e todos passaram a... Não era emoção, nem que a pessoa quisesse falar, simplesmente por falar. A Bíblia diz, e todos comé... A fazer o quê? A falar. Como é que diz? Todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo. Ei, para aí. Conforme o quê? O Espírito Santo. Pronto. É por isso que quando você fora para Jesus batizar, apenas você pode chamar na frente e dizer, meus irmãos, aqui estão os irmãos para buscar o poder de Deus. Eu vi muita gente dizendo assim, lá na igreja, falando de tal, foi batizado 3 mil. Foi batizado. Eu já vi isso muito na igreja, mas eu vi que muitos daqueles lá não eram batizados. Uns entravam e ficavam naquele ano. Glória, glória, glória. Aí o pastor para dizer que tinha um número batizado, esse aqui está batizado, essa daqui está batizada. Nós não temos que andar atrás de números de quanto Jesus batizou. Nós temos que deixar o Espírito Santo e a pessoa sedenta, ela vai buscar para viver essa dimensão. Senão nós vamos transformar um número para o meu ministério. Pastor Zéu esteve no culto e Jesus batizou quanto com ele? Aí pronto. Aí está errado. Eu não posso viver isso. Essa experiência é pelo crente sedento, é pela pessoa que tem sede, ela vai buscar no quarto, na roça, na rua, na praça, na onde ela estiver. Ela é que tem que buscar. E a evidência é o falar em línguas. Ok? Pronto. Mas aí nós temos algumas teorias. Primeiro, o que aconteceu? Foi um milagre de audição? Philip Schaaf disse que sim. Ele disse que ali as pessoas falaram, os cristãos lá no Senaco falaram língua estranha, foram cheios do poder de Deus e quando as pessoas ouviram, 2, 6, vai aí. 2, 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí o que acontece? Cada um os ouviam falar na sua própria, mas o texto nunca diz que eles falaram a língua deles. O texto diz que chegaram aos ouvidos deles. Aí alguns falam do milagre como da audição. Inclusive um comentário de João Calvino fala isso. Um comentário de João Calvino fala isso. Então o que aconteceu ali? Foi um milagre de audição? O Espírito Santo pegou a palavra e traduziu para eles as maravilhas de Deus? Você agora e eu você vai criar um problema. Qual é o problema? Porque quem prega para as nações que estão lá, quem foi que pregou para elas? E como é que ele usou o dialeto ali para evangelizar se Pedro prega depois? Não seria um contrassenso? Por que que o povo não foi logo salvo e pediu para ser salvo quando ouviram as línguas? Entenderam agora? Olha aqui os críticos que negam o poder de Deus sobrenatural e as línguas. Você tem um problema sério. Um, se eram dialetos, por que que eles não se converteram logo? E por que que foi necessário que Pedro pregasse para eles? E se era para pregar com dialetos, por que que Cornélio não foi salvo? Foi necessário mandar chamar quem? Pedro. Meu Deus do céu. Então, nós temos que analisar isso aqui. Foi milagre de audição? Fica com você. Letra D. Sonhos e sem pronto. Alguns dizem, não, o que aconteceu ali foram sonhos estáticos sem signif balbúcia, o que mais? Transe, o que mais? Sonhos incoerentes. Eles dizem que ali não aconteceu línguas estranhas, mas eram coisas incoerentes. Agora, vamos analisar. Luca, aliás, 1 Coríntios 14, rapidinho. 1 Coríntios 14, verso 2 e o verso 14. Vamos lá. Primeiro, se a Bíblia diz que quem desceu lá foi o Espírito Santo, quem encheu eles foi quem? O Espírito Santo nunca podia ser em transe porque Paulo vai mostrar para nós o que o Espírito Santo faz no crente. Olha aí. Se eu orar em línguas estranhas, o meu Espírito ora bem. O meu Espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Pronto. Vai, 14. 14, 14 é esse. Isso. O 2, é o 2, o que era o 2. O 2, 14, 2. Isso. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus. Agora preste bem atenção. Nesse momento, olha para cá que agora eu vou falar os crentes que se zangam, deixa eu dizer. Paulo, quando está aqui dentro do irmão César, pastor Luiz, quando ele está dentro desse universo, ele diz que o Espírito Santo, o cristão, pode estar consciente? Ele diz que o cristão pode controlar? Ele diz que o cristão pode manter ordem? Então ele não está em? Ele não está em sonhos? Ele não está em? Cadê? Ele não está em? Histeria. Ele não está em? Porque está no Espírito, olha para cá, crente pentecostal, está no Espírito não é estar inconsciente, está no Espírito não é estar doido, nem louco, nem transe, nem caindo, nem rolando, nem gritando. Meu Deus. Eu queria que cada pentecostal, olha para cá, bota bem aqui, povo pentecostal do Brasil, vamos ler Bíblia, povo pentecostal do Brasil, vamos interpretar a Bíblia. Paulo quer mostrar que o Espírito Santo é lindo, ele entra em nós, ele nos traz alegria, ele diz, quando eu oro línguas, eu oro bem. Podem ver bem aí que ele diz, mas aquele que estiver falando na congregação, se não tiver intérprete, olha, como é que ele pode estar em transe se ele tem consciência? Rapaz, eita meu Deus, hoje está demorando aqui porque eu vi. E eu quero, irmãos, que todos vós faleis línguas estranhas, isso. Mas muito mais que profetizeis, isso. Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Vai, pode ir. E agora, irmão, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, o que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou o que se toca com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não vos pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Está vendo? Agora, você leu aí, você observa aí o verso 26. Isso. Pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Agora o 27, aí a gente encerra. 27. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, se haja intérprete. Pronto. Ele está mostrando que mesmo o cristão dominado pelo Espírito Santo, ele tem coerência. Ele não tem, ele não tem histeria, ele não tem o quê? Transe. Ele não tem sonhos. A igreja, irmão, tem hora que você vê cada gemido, cada grito, cada loucura. Leia 1 Coríntios 14, meu filho. Olha como é que Paulo está mostrando aqui. nós não estamos em transe. Nós não temos cultos aonde a transe, a histeria domina. Culto aonde o crente fica caindo no chão, rolando louco, para a pessoa acordar ele. Olha para cá. Olha para cá que eu vou te dizer. Não é poder de Deus e nem Espírito Santo. O Espírito Santo não te deixa na terra. O Espírito Santo não te joga na poeira. O Espírito Santo não te deixa doido. O Espírito Santo não te deixa louco. O Espírito Santo não te deixa em transe. O Espírito Santo não te deixa rodando, perdendo equilíbrio. Isso é possessão demoníaca. Aí pronto. Segue como você quiser. Ok? Aí alguns dizem expressões arcaicas que estavam ligadas à glossolália, por isso que alguns dizem que era bem arcaica e tem algumas questões que eu não vou interpretar agora que vai demorar muito. Línguas estranhas, eles dizem que é uma criptominesia. O que é criptominesia? É que um bêbado, por exemplo, um bêbado quando ele bebe cachaça, o que é que ele faz? Ele anda na rua dizendo o quê? Ele diz coisa doida, ele diz que é, ele bebe cachaça, aí ele diz que é um grande empresário e ele é pobre. Ele diz que é rico, não é assim? Ele diz que é o cantor Roberto Carmo. Será que esse crente é assim, meu irmão? Espírito Santo, ele traz o controle para nós. Muitos acham que aqui é idioma por duas razões. Olha aqui. Duas razões. e eles dizem, primeiro, a glossolália, glossolália é uma linguagem. Eles baseiam em Gênesis 11, 6, 7, por causa da palavra hebraica e eles consideram a palavra hermeneia aparecendo lá em Corinto com significado de idioma para traduzir palavras estranhas. Lê aí essa daqui, 5, 41, 15, 34. Só essa, vai lá, rapidinho. É, Marcos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5, 41. Isso. 5, 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Thalita Cume, que traduzido é menina, a ti te digo. É hermeneia que quer traduzir. Então, eles ligam tudo isso aqui para dizer que era idioma. Agora, vocês analisaram como é que eles estão no culto espiritual, como é que Pedro depois vai pregar e poderia se tratar de um dialeto, de um idioma. E se eu mostrei aqui as várias experiências em atos, como é que poderia ser idioma? Então, aí já tem a tradução. Thalita, que quer dizer o quê? Menina, levanta-te. Pronto. Aí vocês podem ler aqui o restante. Pastor Aziel, o que é então glossolália? O que foi que aqueles crentes falaram? Olhe para cá. Para mim, línguas estranhas, a comunicação do espírito do homem com Deus, do enchimento, eles falaram, magnificaram a grandeza de, em línguas estranhas. Aqui não foi dialeto. Aqui não tem nada a ver com dialeto. Aqui o irmão acabou de ler isso aqui. E observem bem que ele acabou de ler. Paulo diz, quando eu oro em meu espírito, pronto, e em mistério, eu falo com Deus. A Bíblia diz que eles, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.